da Alemanha já começou não nem carregou agora foi compartilhar no Instagram essa fase aqui maldita fase do chão que cai o filho da égua cai o cara derrubou ali por que não derruba a mãe dele pra ver se ela gosta eu perdi eu ganhei eu ganhei eu vou sair não tá vendo o bot jogar não ah vagabundo assiste outra não vou assistir você se você fizer alguma coisa eu faço vídeo ainda não vai me assistir meu próprio vídeo que eu vou postar ué eu vou estar assistindo é é do direito a torar em você ah tá vai eu boto no teu bota 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 dá pra eu te dou outro bota o outro devolve um na outra bota senhora bota a cara bota a cara bota a cara ai desgraça poxa eu perdi ah não é pergunto volta É o que mesmo? 124,96 Como é? Quem tá assistindo, deixa o like Deixa o like Eu tinha que voltar a fazer live na Twitch Pra quê? Tá abandonado lá Público é público, né? Mas não tá fazendo público Uns 15 dias que eu não passo lá Super A fase dos rolos A gente vai tomar rolada hoje? Você vai Tá bom Rolada aí Ó a rolada aí Rolei de novo Você tomou, né? O quê? A rolada É Nossa quanta gente tá lá na frente Eu vou pedir Tá tomando a rolada aí ela cai´ Nossa ele vem com rapidez ai caí esse negocinho deles aí tá todo mundo com essa skin do chapéuzinho esquisito você perdeu? Agora é a tua vez de me assistir Tá top isso aí, acho que tá grátis só pra pegar Vai sim eu te assistir E aí, Mies Beleza Deixou o like, pô Deixa o dislike Já que vocês não querem deixar o like É, deixa qualquer um aí, pelo menos deixe Nossa, e de novo, véi Boteca, ó, ó, boteca Cadê ele? Boteca Alguém tá aí na Poxa, o binguinho tá da onde? Bucador safado Cadê ele? Ah, vagabundo Você bugou ali, né? Eu vi E aí, Simone Bem-vinda Olá Bom dia Olá, olá, olá Quer criar sala de Block Dash? Eu não sei criar essas salas aí Você cria, bebê Cria aí Cadê? Deve ser aquela sala personal Eu não consigo criar essas salas não, pô Só que é influenciador, consegue Você foi, chato Eu queria ser influenciador, mas não tô aceitando novas pessoas lá Tá bom, né? Fazer o quê? Cadê tu? Vai, não passa essa fase Bota a cara Bota a cara Bota a cara aí Desce do meio Do meio Bota a cara Bota a cara Você é de mod? Mas pode dar banho, hein? Gora de mod aí no porfio não, hein? É Vê se eu consigo pegar essa skin aqui, peraí Por que tá essa skin, velho? Tá todo mundo com ela A visita loja Ah, é Ah, ela tá grátis, olha lá Receba um épico Essa skin tá grátis É girando Não, é grátis É lá onde você Tá escrito grátis Só pegar lá Não precisa girar, não Ela tá grátis É só resgatar Pra mim não apareceu Vai lá, porque você vai ver ela Lá na loja vai ter ela Passa pro lado que vai tá grátis Acho que é ofertas Ela vai tá grátis Cadê a skin que eu não tô usando? Cadê que eu não tô achando? Prêmio grato Pegou? Não Não Achei, eu acho Peguei, peguei É com o bolet pontudinho, pô Peguei, peguei Eu vou criar aqui 76179 76179 Marquem o bingo aí 76179 E deixa eu lá O MS E deixa eu lá 769 Play 8 É esse? Não, né? O que veio da live Desce aí, né? Oito coisas É ele não Ele não Ele ainda tem entrado De outra sala Que criou e vem pra cá Não tem 76179 Agora sim Bora Pelo menos Estou dando umas skins Free Fire Ele é isso Ah não Eu sei, né? A camisa azul feio E amarela Tem que comprar Se quiser amarelinha Copa do... Sacanagem, né? Free Fire Deixa eu ter que comprar A camisa da seleção A gente tem que comprar Na vida real Tem que comprar no jogo Também Deixa eu ter que cobrar Brasil Brasil Pula 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 Puxa, ninguém deixou o like não Caraca Acabei de ver o vídeo aqui Ninguém deixou o like Luz do seu? É Porra Nem você, cara Beleza Eu nem vi o vídeo ainda Eu tenho que ir lá ver Eu não fico 24 horas no YouTube não Ai, eu vi Eu não fico no YouTube não Ai, Jesus Boa Puxa, bugou Você viu? Está tomando porrada de nada ali Opa Perdi Nossa, eu pego a última vaga Passou? Não Você te ocorre o tempo Capixão O bot é foda É, meu bot é foda É, meu bot é foda E amanhã é Roblox, hein? Ah, o cacete Vou jogar Roblox Caralho Estame Puxa Perdi Perdi Vai lá, boteco Isso Olha Perdi Perdi Bota a cara Boteco do caralho Tom, bota a cara Vai, vai Bota a cara Eu até consegui passar na cagada ali, você viu Bota a cara Bota a cara mais Qual que é o próximo? Ah, tinha que ser né? Você gosta dessa daí? Matheus passou Ele tá aqui Não, tá não Caiu Caiu Vai, Galil Vai, Galil Vai, Galil Vai, Galil Vai, Galil Vai, vai encher aqui Ai, não Toma Caceta Vai, Galil Vai, Galil Vai, Galil Opa Falou pra cair nessa água Ai Caceta, Caceta Caiu Também Só dois Opa Três Tem três né? Quem ganhou? Dois agora Agora caiu também Ganhou a múmia Opa 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 77624 77624 57624 77624 77624 Enquanto isso compartilho no Instagram Mano, mano. Tá de piano, tá? Começa. Calma, pô, tô compartilhando. Bora! Tomar uma. Deixa eu lá que você tá entrando aí, né, porra? Sim. Não esquece o canal do pai dos YouTube aí, sabe? Porra. Isso aí. Mete o dedo no pai dos YouTube. Mete o dedo no peneco do capixaba. É, vai. Fica falando demais aí. Fica. Pois eu falo, você não gosta, né? Não, mas você também falou e eu pedi eu apagar, pô. Nada que a... Corro, né? Nada que a minha moeda não dói. O cara tá empurrando os outros ali, o desgraçado, velho. Porra aí, porra que ele gosta. Porra nele que ele vai ver. Porra nele. Ai, desgraçado. Você já ganhou? Não, eu tô indo aqui ainda. Ui, essa daqui é mais rápida. Ai. Ah, não. Eu caí de novo. Ah, porra. Perdeu? Não. Perdeu? Então eu vou rodar. Ah, não. Sei lá, capição. Eu falei que eu passei? Não, você falou não. Você falou perdeu, eu falei que não. Gustavo, pô. O contrato é ele, Gustavo. É baratinho. Só 100 mil. É. É só 100 mil. É. Caralho, vou bugar essa porra aqui que eu tô vendo. Ninguém passa se eu não passo. Ninguém passa se eu não passo. Ninguém passa, filho da puta. Sai, filho da puta. Sai, ninja desgraçado. Corno. Corno manso. Ai, caí. Deu ruim, mas deu bom. Perdeu. Como que sobe aí? Olha lá, olha lá, olha lá, perdeu. Tão de hack essas pestes. Tô bom. O MS passou? Não. É, o MS passou. 3, 7. 54, 6, 3, 7. 54, 6, 3, 7. Qual é o número? 54, 6, 3, 7. Qual é o número? Qual é o número? Eu vou responder de mau jeito e você vai ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 54, 6, 3, 7. Só entrar em quem foi. Ai, não aconteceu em. 5, 7, 7, 8. 5, 10, 8. bora pô, cadê o cara, pô, enton, bora e aí, tchnerd beleza, chegou o homem mais, mais jogador do mundo aí, tchnerd é, já que o MS não entrou, bora lá, depois ele entra, qualquer coisa é, é, o homem do God of War esse ano aí, além do God of War, teve algum outro grande jogo, que eu não tô lembrado acho que não, né não, todo mundo de palhaço, que boneco é esse que não é da uva? é o boneco frica eles deram não sei, mas com, é, referente a quê? ah, o Oris, ah, teve o Oris, eu também, né ah, mas o Last of Us nem era pra contar, pô, porque o jogo já foi lançado faz tempo nem era pra concorrer, eu acho, velho o Last of Us não era nem pra concorrer guarda minha máquina o cara fica ali esperando só pra passar na hora que a gente tá vindo, filha da puta eu não passei, não nem então vamos voltar onde era, chato eu acho que esses jogos que é remake eu não devia nem concorrer, velho, porque não é o lançamento de um jogo é, 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 é esse tipo tão refazendo o mesmo jogo, só com gráfico melhor, pô então não é lançamento, lançamento devia ser valente só pra jogo que é lançado mesmo eu não sei eu achei que vai ficar pro Orison ou pro God of War aí de melhor jogo do ano deixa um like porque o Gran Turismo é da hora, mas sei lá pra concorrer melhor não acho que não vai não difícil não concorre não, ah, então tá certo eu acho que jogo remake não devia concorrer não, pô, senão ia ser fácil, né aí os caras lançavam um Brasil um GTA 5 remake aí, do nada pronto, concorri e ganhava porque GTA 5 é GTA 5, né 28,094 que? 28,094 28,094 28,094 é um atrás do outro que falou? atrás de você atrás de todo o boneco puto da porra né é a copa copa del mundo quem acha que o Brasil vai ganhar a copa? zero já dá pra votar? eu eu votaria no por mais que eu acho que o Orison é da hora eu votaria no God of War mesmo que eu não joguei nenhum dos dois só eu não voto God of War porque é God of War, né só porra disso God of War é God of War, né uhuuu caí 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 não é não é é Caiu no chão feio, acho que eu vou só ouvir De futebol vai ser o Fifa, né? Provavelmente, né? Porque não tem nenhum concorrente mais, né? Não Mas na verdade não é só futebol não, né? Agora é esportes, né? 71311 o código da sala 71311 o código feio, né? Bora que bora Eu vou ver se eu arrumo um joguinho de futebol Pra fazer os jogos da Copa Aproveitar o hype, né? De Copa e começar a jogar um joguinho de futebol E aí? O que que tem? Deixa o like, né? Porque não deixar o like é... Feito De novo a fase O cara queria gravar essa parte O cara fica pulando Tá pulando o jogo, velho Tá pulando o jogo, velho Ai, toma Consegui Tom Você passou? Não Tá mal, hein? Tem que criar a conta do zero de novo, hein? Pra poder ver se joga só com o bot Ai, ai Renincia só Eu não Eu não, botequinho Eu não Botequinho é pouco, cara Botequinho da galera Então, lasca, cara Então, lasca, calado Ele tem bot Mas nenhum jogo Parece aproveitar Dez Acabou a A boa Vida, né? Esse cara Tem que tomar A YouTube Ele quer A 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 Eu ia falar porque é que ela tá de vermelha, mas não pode, no horário não me permite. Eu perdi de novo. Nossa, a bola bateu. Você ganhou? Na pura sorte. Puro Vudu. Lembra do Puro Vudu? Não, não sei nem o que é. Do Todo Mundo Odeia o Chris, o perfume lá que eu deixei a mãe dele cheio de marca na pele. Vamos ferrar geral. Aí o cara fica lá embaixo da coisão, ó. Também eu vou tirar aqui as do meio, ó. Pro cara cair. Você vai cair. Eu não quero me fuder o outro aqui, hein. Você vai se ferrar. Morre aí. Ó, não tem mais nada lá em baixo não, hein. Noco! Corrida, hein. Morreu! O carinha ganhou ainda. Ó, a Conex. Ai, putz. Eu não conheço o problema. Ó. Dizem. Por favor. Eu tô aqui. Os caras se acham com um joguinho feio desse. É. Salve, putz. Se eu fui tomar pinga onda aí, eu fui. Você bebe, cap? Claro que não, né, doente. Será? Você tem cara de cachaceiro. Eu não tô bom. Nunca bebi. Ó, tem um binacional ali, ó. Ai, quase que tá. Ai! Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Quem vai se decorar? Bota a cara aí, pô. Ui! Ui, pai! Ah, não. Não acredito que eu fico com isso. Todo mundo esperando, trouxa, quem vai primeiro. Eu fui, pulei e deixei o negócio lá, esperando. Dó, repensar lá. Tem um bruxo ali, você viu? Quem tá assistindo, deixa o like. Se inscreve. Nossa senhora. Já de fudei. É sempre essa fase. Prepara. Vai ser comida aqui. Prepara. Show das poderosas. Daquela música. Ó, a água. Nossa senhora. Ai, desgraça. Eu vi um capeta vermelho. Ai, sai daí. Sai, sai, sai. Ai, desgraça. Ai, vou cair. Não, não quero cair. Não, não quero. Não, não quero. Não, não quero. Ai, clasquei. Isso que ganhou? É, isso que... Isso que... Isso que... Só me mandou cair. Você pode falar o que você quer. Eu não quero. Ela tipo... Eu tô... Ai, nossa senhora. Essa aqui. Ó, dinossaurinho. Eu vou filmar o dinossaurinho. É, eu tô... É, eu tô... É, eu tô... Eu tô... É, eu tô... Paga que eu assisto Você saiu bem? Claro, ficar assistindo esses bobos 48, 7, 9, 1 Quem quiser entrar 48, 7, 9, 1 48, 7, 9, 1 É Quem deixa o like é bonito Quem não deixa o like é Oxe, é bonito Quando você vai na cara da namorada Você vai vestir de forma Copa da seleção A gente vai vestir de forma Quem não deixa o like Vá me vestir da direção Quem não deixa o like Isso é um 총 O que acontece Fazar no iTunes 28, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 18, 17, 18, 18, 19, 18, 20, 21, 24, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 24, 21, 21, 21, 22, 21, 24, 21, 22, 22, 21, 22, 22. 21, 22, 21, 22, 22, 23, 28, 21, 22, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, Ah, desgraça. Eu fui fechar um negócio aqui. Olha, eu apanhei tudo aqui. Beleza. Olha, eu pinto ninguém que faz isso. Eu pinto muito chato. Não dá mal, hein, titio. Pode dormir. Culpa da Garena. É a partida do Botacara. Botacara. Sai, filho da puta. Bota a cara. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara. O filho da puta vai chegar primeiro, ó. Nem vai errar o fato. Chupa. Boa taiada. Nem pra ser a última fase, né? Nem pra ser a última fase. Colpa de quem? Ai, meu Deus. Você gosta dessa partida, né? Você gosta do seu olho, né? Hora de tomar rolado. O horário não permite falar essa situação. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai no chão, cai no chão. Cai. 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 Cai, cai, cai. 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 Cai! Cai no chão Caralho, sacanagem, faltava perder Nada assim é dele 7, 6, 3, 3, 6, 7, 6, 3, 3, 6 Alguém? Alguma alma penada vai entrar? Vale agora eu ficar ali para sempre O xícou 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 Que você guarde essa daí O xícou Essa daqui é a mais legal de todas Puta que pariu não me empurra 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 Bota a cara Porra, 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 porra todo mundo. Porra não, desgraça. Vai botegada, porra, é isso aí mesmo, pula logo. Ai, desgraça. Vai, não vai, eu vou. Cap, conta aí, pô. Perdi a conta. Corre que você vai perder. Meu Deus. Perdi a conta, só foi enchendo lá na frente. Empurra, 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 empurra. É que empurra, né? Porra, porra, nela. Ih, essa partida aqui eu não gosto não. Eu não gosto dessa daqui. Eu não sei como que o Cap consegue essa desgraça aí dessa parte. O que pariu, pô? Só porque eu sabia que ele tá voando. Oi, eu voei. Voa. Voa, canarinho. Caiu. Não, eu saí. O boneco não tem força pra pular, não. Caiu. Ai, desgraça. Ai, desgraça do satélite. Um abençoado. Filha da Eva. Filha da Eva. Caiu. Volta, volta, volta. É o do meio, tá? O que? A parada de entrar aí, o tubo. Ah, pô, desculpa. Não passei nem no satélite. Ui. Você tá lá naquele outro ainda? Essa desgraça, bateu nas asas. Sai daí, você tá bem desgraça. Pranquel do caralho. Oi, eu errei. Ai, começa tudo de novo. Oi, vagabundo. Desgraça. Ah, vou passear aqui. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Eu volto pra trás. Voltei a essa partida. Voltei. Caralho. Opa, eu tô caprichado. Ai, tinha que ser ela, né? É. Ai, toma. Toma essa daí pra eu ver. Cadê o que eu não tô vendo? Já morri. Pula pra trás só. Erra o passo. Essa é o passo. Vai, cara. Bota a cara no fogo. Bota a cara no fogo. Você ainda vai errar esse negócio, tá? Você vai ver. Oi. Olha o fogo vindo. Queima. Que coisa da bola do fogo, velho. Eu não. Ai. O boteco vai ganhar, porra. Olha o buraco. Você é cego, hein, velho. Oi, 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 oi. Ah, porra. Ah, porra. Bota a cara. Bota. Ah, queimado. Bota a cara. Bota a cara. De novo, velho. Não, corta sério. Não, corta sério, velho, né? O fogo de... E a canha. Olha, olha. É bola no fogo. Ata. Um passo. Dois passos. Morreu. Morreu, Guilho. Morreu, Guilho. Esse pode morrer, hein, velho. Morreu, Guilho. Bota a cara. Esse pode tomar banho, velho. Olha. Pula. Cadê a porra do que tinha esperado, viado? Ninguém queria ganhar essa. Nem queria. Mas se esforçou pra caralho. Level frame, mano. 27.308 27.308 De novo. Ainda bem que já tá acabando. Só me falta... 15. Só me falta 15. Falta 11. É, porque... Ah, é. Muito lindo que você fez à toa. Sai, capada. Não tô vendo nada com esses caras. Sai daqui, vem cá, pô. Olha a bola vindo, cara. Olha a bola vindo. Esse chão te correga pra caralho, velho. Quando você quer passar correndo choque, passa o pano. Ai, desgraça. Cai. Isso, boa, boa. Ah, não. Ajudou errado. Você já passou? Já. Eu vou com tudo, cara. Olha. 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 Só vai deslizando, né? Vai, jacaré. Vai, jacaré. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha o bruxo. O bruxinho, piado. Vai, bruxo. Ainda dá tempo no lugar, não. Já era. Morreu. Oi. Estranal. Rua. Deixa o like. É bem eu fazer vídeo que cuidar da vida dos outros Ui, caí por quê? Por que caí? Nada a ver, velho Porque não pulou direito Não, eu pulei Pulou nada Aí, ó Ah, eu odia nessa parte Aí tem que 1 com 1, aí dá Ai, caí Ai, caí de novo Eu não sei de nada De novo Cabe Vou aposentar Agora você cai nessa Eu sou mais trouxa, aprendi essa parte Deixa eu passar Eu não vou cair É isso que você consegue equilibrar a vida Segurei pela barriga ainda Barriga solta Segurou com o pau ali Não, segurei pela barriga Caramba e chave Tem criança assistindo Toma na cara Toma Oi, oi Mente uma gada Bota no meio Vai no meio Vai no meio Morreu Por quantos tempos o clico não foi no meio Toma essa parte aí Toma Perdi Não desce e sobe da caralho Olha Bota a cara aí Bota a cara aí Vai com tudo na cara Veio A ninja lagartinha Olha É o alatim 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 97398 É outro 97398 Deixe o like Comenta Um sal Tá salvado todo Cada chique desse do boneco É uma ponta Esse tomou Um, dois, três Sete Chique Isso aí Cabe, você já tomou chique Eu não Sai da frente Olha a bola Olha a bola Sai daí Eu vou chegar primeiro Dessa Vai nada Vou Eu tô na frente Tá eu e Dessa vez As bolas Não Opa Desgraça Do Poxa Ai Desgraça Bola Alguém Zera Olha uma Ai Da outra Já sei Nossa Eu perdi Não Nossa Perdeu Quando eu ia chegando A boiada ia chegando Do lado Eu consegui Passar na Sorte Mano PIX PIX Deu 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 100 mil Essa fase Do navio É foda Hein Sim Deu Morre Desgraça Morre Morre Tá E toma! Botecos! Ae! Dinossuinho! Caralho, me lembrei do negócio É um dinasô ali? É um dinasô Olha ele Deixa eu ver Ele se parece com quem? Você Não, mas ele parece com o outro dinasô Que eu tenho Eu vou O que você ganhou? O que você ganhou? Você ganhou? É um dinasô afogou bota a cara ou eu quem tá vindo atrás quem tá vindo atrás eu tinha ficado lá pra ver as quedas dos outros a dancinha de parar égua esse que deu e tá aliviado 42339 não tem ninguém então bora ninguém comenta nada se quer ou não se tá aí como se chama o nome desse boneco estão bogais ah fase dos troncos giratórios você gosta de tirar nos troncos eu ganho essa partida pulando olha olha eu vou ganhar eu vou ganhar eu vou ganhar o sapato esse cara pichado sai da frente sai da frente bota a cara botou a cara a cara né aí eu ganhei primeiro oi acabei com a graça olha o leãozinho olha a galinha a galinha do cop a galinzete a galinzela perdeu o galinzete morreu a galinzete a galinha do marrom ali morreu todos os botes quem é que joga esse jogo ah e agora sim agora você tá no qual tipo no azul vou fazer gol olha o meu gol aí olha o meu gol aí toma fila da mãe eu também fiz não fila da mãe ah não lembro vai 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 sai daí cara geral olha mais um lá toma um procelar toma lá olha mais um lá bota 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 eu tô daqui jogo quem inventou esse jogo pois tá pelo amor de deus bota um jogo mas para aí toma mais um comeu a desgrava botou mais um lá toma mais outro não sai daí aqui não e não toma mais um aí toma ele quantos gols é para a cabeça é o tempo é o tempo né é o tempo olha lá mais um lá agora caprichado fila da bota vai fazer gol não vai fazer gol não vai tomar mais um toma mais um não perdi toma eu saí você estava eu vou assistir boteco deixa ela não vai assistir boteco não né assiste não para comer eu ganhei a filma tá aí pô vou ter que fazer short deixa eu lá olha o gatinho aqui já vem o capeta amarelo ai desgrava oi o dudanda 2 sai daí tá de perto de mim faz a cruz split o capeta vermelho ai desgravecei que total tô saindo dois minutos praticamente já fechou bora fazer mais uma com menos aceitei errei não você falou errado 93578 deixa o like a live tá acabando rapaz é tão rápido tudo que é bom dura pouco o que é bom por um pouco isso aí deixa o like faz a frente o pateta sai ó a pichada tá na outra ah sei lá na frente vai pra trás do bolso né ó o cara do não chute se eu arrumar vai dar chute aqui na sua tia ó 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 o o o do lá o ó a o e ó o ou o o o Quase, foi por causa de 1 Por causa de 1 Deu sorte que me perdeu É Vem um difícil Vem um difícil então, vem um difícil Vem um fogo Vem aquela do planeta Quase essa aqui Toquete Toquete roubeu Toma o canhão Que lado? Esse é que lado? Azul Não, mas ta jogo pronta Até que fim mesmo Contra? É Olha o tiro ai Olha o tiro ai Abre Tchau Tchau Ai Tchau Tá bom? Tchau 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 É na frente, hein? Cuidado! Esses botecos não fazem nada, velho. Toma aí, tá? Vai, vai, vai empurrar aqui ninguém, não. Toma aí. Sai daí, cara. Vai, ele tá lá pra baixo. Poxa, reiniciou por quê? Sai daí, cara. Sai daí, desgrave. Tomou na cara. Meu negócio tá carregando, velho. Isso. Toma. Aí, cara. Aí, ó. Nove segundos. Foi. Ai, nossa. Ué, por causa de um, ele não ganha. Ah, que mentira. Empatou ali, ó. Eu tava aqui no negócio. E agora? Vai ter o quê? Poxa, eu ganhei. Pra você, né? Poxa, por que tal que eu já se empatou? Porque vocês levantaram a bandeira primeiro. Toma. Supera, cara. Eu sou melhor. 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 Tá vendo esse espírito? Ai, ai. Pura, caralho. Pura. Pura. Opa. Puxa, por quê? Não, não. Pô, não. Puxa. 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 Não, não. Puxa. Cadê? 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 Ah, eu fade. É isso. É. É. Um Mestre FAKE ganhou. A live é essa, né? É, ué Tá bom Deixa o live Isso aí, galera, valeu aí, hein Valeu, valeu Amigo, 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 amigo Não vou misturar, não dá bom, não, velho É, deixa o live Espera aí Isso aí, não tem que for misturar o ataque que você tinha falado Deixa o live